Olá pessoal, vamos dar continuidade aí a nossa aula sobre a cultura do mamão, né? O conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre os tratos culturais da cultura do mamoeiro, um pouco sobre adubação, doenças e pragas e finalizar com colheita e comercialização. Vai ser um pouco mais curta a aula de hoje, espero que gostem. Bom, vamos iniciar pelos tratos culturais. Os tratos culturais do mamoeiro é bem simplificado, não tem muito segredo. Primeiro vamos falar sobre a formação do pomar. É interessante a escolha na hora de formar o pomar, se você vai fazer o plantio ou em covas ou em suco. Se for em covas, o recomendado geralmente é de 30 por 30 por 30, desses tipos de covas, a profundidade e largura dessas covas. Se for em suco, em sucos profundos, que não ultrapassem aí os 40 cm de profundidade. Geralmente o grupo formosa, na formação do pomar, a gente escolhe somente uma planta por cova, porque a semente é importada, então o custo é um pouco alto. Já as plantas do grupo solo, planta-se de 3 mudas por cova, dispostas aí a uns 20 cm cada uma, no modelo de triangulação, as mudas dispostas em triângulo, em linha reta, ou em linha reta, como preferir. O espaçamento do mamão, você pode fazer um espaçamento simples, de 3,60 a 1,40 entre plantas, 3,60 entre ruas e 1,40 a 1,5 entre plantas, ou pode fazer um espaçamento duplo, ou seja, duas fileiras de mamão mais adensada, com 2 metros entre ruas, e 1,80 entre plantas, e aí uma rua mais larga, de 3,60, e aí novamente repete-se outras duas fileiras de mamão com espaçamento um pouco menor. Então pode ser feito dessas duas formas. O controle de planta daninha. Então aqui tem uma tabela, onde eu explico melhor o controle de plantas daninhas. Então antes do transplantio das mudas, é bom que se faça o controle das ervas daninhas. Pode ser feito com duas a três, até duas ou três capinas antes do transplantio, ou aplicação de um herbicida, tá? Então aqui tá aqui um calendário, né? Março, abril, maio, junho, julho, né? Então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, assim por diante, né? Então do primeiro até o quarto mês, a planta ela vai passar pelo crescimento inicial, né? Então é necessário que nessa fase se faça de duas a três capinas e aplicação de herbicida, né? Pra que não haja competição das plantas infestantes com as mudinhas ainda em formação, em crescimento. Daí em diante, a partir de julho, né? Nós vamos ter outras fases. Vai iniciar a fase reprodutiva, né? Então, nessa fase, né? A partir de junho, no final de junho, começo de julho, né? Se o plantio foi realizado em março, por exemplo, né? Então ocorre a primeira florada, é quando a gente vai fazer a sexagem, que é a retirada das plantas, né? A montoa, né? Que é colocar a terra, né? Chegar a terra nos pés das plantas e cobrir as raízes, né? Então, do quarto ao quinto mês, né? E até o trigésimo mês, né? Do quinto até o trigésimo mês, ocorre a fase reprodutiva. Geralmente se faz uma capina ou várias aplicações de herbicidas sistêmicos, tá? Ou apenas várias aplicações de herbicidas sistêmicos. Então, assim, no começo das águas, outubro, a gente espera já a primeira colheita. Pode ser usado como herbicidas o Duol ou Gramoxone, até três dias antes do plantio, né? E fazer grades ou roçadeiras até seis meses após o plantio. Capinas químicas, prestar atenção, porque o mamoeira, ele é extremamente sensível aos herbicidas. Então, dependendo do herbicida, vai afetar o desenvolvimento da planta e atrasar a produção de frutos, ou até mesmo causar a sua morte. Então, tem que prestar um pouco atenção sobre isso. Irrigação. Quanto à irrigação, né? O mamoeira é uma planta que tem uma exigência mínima de 1.200 milímetros de água por ciclo. Pode ser feito por vários métodos, como pivô central, autopropelido, né? Até do tipo localizada, com fitas de gotejamento, né? E micro-gotejo. O mais usado ainda hoje em dia é a aspersão, né? A aspersão média ou de baixa pressão sob a copa, tá? Tem um inconveniente de fazer assim por conta que promove a queda de flores. Pode dar um excesso de água, né? E aí, a irrigação também apresenta uma baixa uniformidade na distribuição. Alguns pés podem ficar molhados, outros não. O mais indicado, né? É o micro-aspersão de baixa pressão, tá? E um micro-aspersor para cada duas ou três plantas. Para promover uma melhor uniformidade de distribuição, né? Da umidade. A produção e o manejo da irrigação são fatores fundamentais, né? Para a gente obter uma produção na tempo certo e também homogênea, né? Do que forma que toda lavoura, toda roça produza ao mesmo tempo, né? Então, aqui uma irrigação alta, né? Por cima das plantas e aqui a irrigação pé por pé, né? Essa aqui de alto propelido e assim por diante. Bom, é preciso fazer o desbaste das plantas, ou seja, a sexagem. No grupo solo, como eu disse anteriormente, a gente planta três mudas por cova. E aí, faz o desbaste deixando apenas uma planta por cova, lá no início da floração. E o início da floração, geralmente, é de três a quatro meses após o plantio. E a gente vai dar preferência, na hora de escolher quais das três plantas, as plantas hemafroditas, que vão produzir frutos piriformes. Já para o grupo formosa, não é necessário esse desbaste, porque o mercado absorve os frutos de plantas hemafroditas e femininas. Um outro manejo, um outro trato cultural, é a desbrota, que é eliminar brotações laterais ao longo da haste principal, 30 dias após o transplantio. Então, logo depois que fizer o transplantio, lá em março, lá com abril, mais ou menos, é feito esse desbaste, essa eliminação, na verdade, desbrota, né? Outra questão é o desbaste de frutos e erradicação de plantas, né? No início da frutificação, é eliminado aí os frutos defeituosos de pequeno tamanho, pelo menos uma vez por mês, com frutos pequenos. Deixando, assim, de um a três frutos por axila. E no inverno, é menos exigido, por causa do maior tempo entre o florescimento e a maturação, né? Então, no inverno, a gente vai ter aí de 140 a 180 dias, né? Para, após o transplantio, o início do florescimento e maturação de frutos. Então, nessa fase, é menos exigente, né? Esse desbaste de frutos. A sexagem é feita, geralmente, com quatro meses após o transplantio. O desbaste das plantas, o que é sexagem, né? É o desbaste de plantas, deixando apenas uma por cova, geralmente no grupo solo. E os critérios para a escolha dessa planta que vai ficar na cova são os seguintes. A gente pode deixar, vai ter lá duas plantas fêmeas e uma hemafrodita, né? Então, você vai deixar a hemafrodita. Se você tiver uma planta fêmea e duas hemafrodita, vai ficar a hemafrodita mais vigorosa. Se você tiver três plantas hemafroditas, então vai ficar a hemafrodita mais vigorosa. E se tiver três plantas hemafroditas vigorosas, fica a hemafrodita com flores mais baixas. E se a gente tiver três plantas fêmeas, né? E se tiver mercado, deixa mais vigorosa. Então, assim, é feito, geralmente, para cultivares do grupo solo, né? Onde plantas masculinas serão eliminadas sempre que aparecerem, tá? Então, essa é uma observação que a gente precisa fazer na hora de deixar uma planta por cova do grupo solo. Então, aqui é para vocês entenderem como que funciona a sexagem, né? Então, flor masculina, que é essa com essa haste, sempre são eliminadas, tá? Flor feminina, se tiver mercado, pode deixar, né? E essa é a flor hemafrodita, né? Que é a nossa planta desejável. Então, no momento da sexagem, a gente observa o tipo da flor, né? Se nós temos flor hemafrodita, se nós temos flor feminina ou flor masculina. Flor masculina elimina. Flor feminina, se só for três plantas de flor feminina, deixa a planta de flor feminina mais vigorosa. Se tivermos três plantas, né? E uma foi hemafrodita, elimina as outras duas e deixa a hemafrodita. Se foram duas hemafroditas, a hemafrodita mais vigorosa elimina as outras. E se foram três hemafroditas, a hemafrodita que tiver as flores mais baixas. Por que da sexagem, né? Por conta do formato dos frutos. Então, isso influi muito na questão da produção. A gente tem aí frutos de planta feminina, tem esse formato mais redundado, né? E frutos de plantas hemafroditas, que é o formato, né? Do mamão, do papai, o formato desejável. Que tem uma maior saída de mercado. Outra questão de manejo, né? De trato cultural, é o consorciamento. A gente pode, sim, consorciar o mamão com diversas plantas, tá? De ciclo curto, como arroz, milho, feijão, batata doce, amendoim. Recomenda-se evitar o consórcio com as plantas da família das curcubitáceas, como abóbora, melancia, melão e pepino. Porque essas plantas, as curcubitáceas, elas são hospedeiras de pulgões que transmitem o vírus da mancha anelar no mamoeiro, que a gente vai ver daqui mais um pouquinho, mais pra frente. E as leguminosas, após 60 dias do transplantio do mamoeiro, por ser uma planta de ciclo curto, e os períodos de chuva, cuidar com os períodos de chuva pra não haver competição, né? Então, sim, tomar cuidado nesses dois sentidos, né? De evitar as curcubitáceas, né? E evitar plantar leguminosas após 60 dias de transplantio do mamoeiro, pra que não haja competição na hora que falta água, que é o período da seca. Que é bem a hora que o mamoeiro vai estar começando a florir, né? Que é o nosso período. E aí vai exigir mais em água e vai ficar mais complicado o manejo da cultura. Bom, quando a gente quer saber, no trato cultural, quando a gente quer saber se a nossa planta tem alguma deficiência nutricional, bom que se faça uma análise foliar, né? Pra gente saber como que tá a questão nutricional da planta. Então, a gente pode coletar aí de 12 folhas sadias, de uma mesma cultivar, de uma mesma idade. Essas folhas têm que apresentar em sua axila pelo menos uma flor prestes a abrir ou recentemente aberta, tá? Então, áreas com plantas cloróticas, com solo cultivado de idade diferente, tem que ser amostrada separadamente, né? Colocar folhas sempre num saco de papel, identificar, né? Se não vai chegar ao laboratório em dois dias, elas devem ser lavadas secas ao sol dentro do próprio saquinho, né? Do saco plástico, tá? Aqui são os teores de macro e micronutriente das folhas do mamoeiro, indicada por alguns autores, né? Então, aqui, quando a gente sabe, quando chegar o resultado da análise das suas folhas, do mamoeiro, do mamoeiro, essa aqui é uma tabela que serve para a gente entender se a planta, ela está completa com os elementos ou se ela está deficiente com esses elementos, né? Então, aqui é uma tabelinha que vai ajudar vocês aí no futuro, se quiserem se nortear, tá? A questão da adubação. Bom, a adubação do mamoeiro também, ela é bem tranquila, né? A recomendação da região de São Paulo, a gente não tem ainda para o Mato Grosso, né? Seria até interessante da gente começar a desenvolver um pouco mais esse tipo de trabalho, de TCC estágio, fica a dica. A adubação e a formação, né, do mamoeiro, a gente geralmente recomenda 5 litros de esterco de curral curtido ou 2 litros de esterco de galinha por cova e pode se misturar aí de 60 gramas de fósforo e 30 gramas de potássio, né? E na superfície da terra até 30 dias antes do plantio. Então, o preparo da cova é feito sempre 30 dias antes do plantio. Aí, aplica-se duas vezes, né, o nitrogênio, sendo uma metade após o plantio e o restante depois dois meses, né? Então, essa também é uma outra recomendação para a adubação nitrogenada. E aí, conforme a sua disponibilidade de adubo, né, é a produtividade sua esperada. Então, conforme for apresentando o solo, né, um solo mais arenoso, a gente vai ter uma quantidade maior, né? Ou até parcelar esse adubo, né? E adubos têm que ser aplicados aí a 1,5m a partir do caule para evitar queimar também. Isso é uma outra coisa interessante, né, que se recomenda. E essa aqui também é uma tabela que vai ajudar vocês aí, caso tenham alguma recomendação técnica na cultura do mamoeiro, para vocês se nortearem, tá bom? Bom, a questão dos micronutrientes, né, geralmente se coloca aí de 50 a 100 gramas de FTE, sendo que vai ter 1 a 2,5 de boro por cova, né? Então, na cova. A solução de ácido bórico de dois em dois meses e solução de zinco, sulfato de zinco a 0,5% também é recomendado para evitar as deficiências, né, de boro na planta. Aqui do lado tem uma planta com deficiência de boro bem característico, né? O fruto fica todo mal formado. A adubação de cobertura, geralmente se usa 10 gramas de nitrogênio, 10 gramas de potássio, 10 gramas de fósforo, perdão, e 30 gramas de potássio, tá? Do adubo de sua preferência. As doenças e pragas do mamoeiro também não são muito complicadas, né? E elas são as seguintes, a gente tem que se preocupar por isso que eu falei com a irrigação, evitar solos extremamente encharcados, porque esses solos extremamente úmidos pode dar a bodidão do pé por causa do fitófora, né? Então, tem que se preocupar com isso. O vira-cabeça do mamoeiro, né? Ele geralmente dá esse sintoma de amarelecimento geral das folhas, seguido dessa inclinação do meristema pical. Então, quando você vê um meristema pical, né? Já inclinado, né? Levemente inclinado. E levemente não, né? Bem inclinado. E com esse amarelecimento geral das folhas, pode ter certeza que é o vira-cabeça do mamoeiro, né? A antraquinose é outra doença muito comum causada pelo coletótrio, né? Esse problema é bem conhecido, né? As pessoas percebem isso muito claramente no fruto. O fruto começa a dar essa mancha, né? Essa mancha anelar, né? Essa podridão do fruto. Outra questão também é a pinta preta ou a varíola, né? Também ocorre também nas folhas o sintoma, né? Não só também no fruto. Realmente quando o mamão é caipira, é muito comum, né? A gente perceber essa pinta. É bem comum essa doença, né? A mancha preta de cor inespora, ela já é um pouco mais embranquecida, né? Pode ser feito controle junto com a pinta preta ou com a traquinose. Ele sobrevive há meses em restos culturais. Por isso, quando a gente encontra plantas com esse problema de mancha com pinta preta ou com mancha de cor inespora, a gente retira os restos culturais para que não contaminem o novo plantio, tá? Então, ocorre em todas as partes das plantas, nas folhas, nos frutos e nos perciúdos. Nós temos aqui o mosaico, que eu tinha dito anteriormente, ele é transmitido por pulgões, tá? Então, ele dá essa mancha, esses anéis concêntricos, né? Bem característico. Aqui está bem no início, né? E aqui já é um pouco mais avançado, mas também aparece na folha. Então, esse também é transmitido por pulgão. Geralmente, se a gente controla o pulgão, controla esse tipo de vírus. O mosaico do mamoeiro, né? Aqui, a gente percebe aqui os pecilos com manchas oleosas, né? Consegue ver que há uma deformação foliar, ocorrência das bolhas, né? Então, essa que é a vista mais de perto das manchas oleosas, tá? O controle. Evitar a presença de cucubitaças, por isso eu tinha dito mais tarde, antes, sobre o trato cultural, né? Procurar não fazer consórcio com esse tipo de planta, porque elas são hospedeiras desses vírus, e são hospedeiras dos pulgões, que é o vetor. Fazer o rugging semanal, né? Que é a vistoria toda semana, né? Assim, pra entender um pouco melhor, né? O rugging semanal é você, além de fazer essa vistoria, né? Você eliminar as plantas que você percebe que já estão, assim, atípica, né? Que não tá mais no mesmo padrão. Então, se você percebe aí que na hora da sequestragem escapou uma planta masculina, tem que eliminar essa planta, né? Mesmo que já tenha passado do tempo, né? Mas você tem que olhar as plantas com infestação de pinta preta, esse tipo de coisa. Então, se você percebeu que a planta já tem o vírus, né? Que ela já tá contaminada com o mosaico, então você já elimina. Então, toda semana tem que estar fazendo esse trabalho, tá? Instalar viveiros e novos pomares, o mais distante possível dos pomares que já estão infectados e eliminar pomares de fim de ciclo, né? Os restos culturais. É interessante que se faça, tá? Outra doença é a meleira, né? Ou seja, a oxidação do látex também se recomenda, né? Fazer eliminação de plantas que apresentam esses sintomas semanalmente. Não colher sementes em pomares que já foram infestados, né? Fazer manejo de planta, né? Diminuindo aí gramíneas de plantas infestantes. Não deixar frutos maduros nas plantas, né? Eliminar esses pomares aí improdutivos. E as pragas, né? Então, aqui nós vamos ter várias pragas, né? As pragas, elas vão promover aí, algumas das vezes, igual aqui nessa imagem, né? De um ataque de ácaro branco, né? A redução da área foliar, consequentemente menor com a fotossíntese, né? Aqui nós temos uma planta sob o ataque de ácaro vermelho, né? Sob o ataque de cigarrinha, né? Deixando as flores amareladas. O principal, assim, uma das principais pragas é o ácaro branco. Ele é bem pequeno, né? Tem dois milímetros. Uma coloração bem amarelada e brilhante. Geralmente a dispersão dele é pelo vento. Tem hábitos isolados, então, ataca plantas isoladamente. Tem um ciclo bem curtinho, de três a cinco dias. E as condições favoráveis aí são temperaturas e umidades bem elevadas, tá? Então, se preocupar em quebrar esse ciclo, porque a fêmea chega por 40 ovos a cada 15 dias. Então, causa muitos danos nas folhas novas, que ficam aí descoloridas, mal formadas, né? Deformadas. Há uma redução do limbo, né? Aí a perda do ponteiro. Então, é preciso fazer um monitoramento, né? E nos primeiros focos, né? Aplicar enxofre. Dá pra pôr cúmulos, por exemplo. O dano causado aí de ácaro branco, né? Brotações terminais aí cloróticas e deformadas, né? Redução do limbo, formação em tufo amarelo no ápice. A paralisação da planta impede aí os lançamentos vegetativos, induz a esterilidade, né? Então, a planta fica só no estado vegetativo, não passa pra fase reprodutiva. O controle, né? Polvilamento aí com enxofre ou bromopropilato, né? Então, você pode colocar aí um enxofre bem na área afetada, usando um equipamento carinhosamente apelidado aí de boneca pra esfregar o enxofre, enxofre puro, né? No caso do ácaro rajado, né? Ele é pouca coisa maior, ele já é mais vermelhado, tem uma mancha escura no dorso, pra gente diferenciar, né? O outro, ele é amarelo, né? Tem um hábito de colônia, ele já não é uma planta, ele já não é isolado, né? Eles já formam teias, ele não é uma coisa mais isolada, né? Ele já é um ataque em colônias. Tem um ciclo aí de 13 a 15 dias. As condições favoráveis também são temperaturas elevadas e baixa umidade. Já é um pouco mais reprodutivo que o outro ácaro, né? Ele tem a cada fêmea até 60 ovos. Um ciclo mais curto de 10 em 10 dias. Por isso é importante saber diferenciar qual dos dois ácaros que cataclanam. Geralmente nas folhas mais velhas vai aparecer mais danos, né? As manchas cloróticas, necrose, secamento e perfuração das folhas, né? Com queda prematura. O controle aí também é o monitoramento. A gente tem que identificar aí quais os focos iniciais, né? E pulverizar aí as reboleiras ou a área total, né? Diferente da outra que era planta por planta. Os danos aí de ácaro rajado, né? Então ele tem uma ação sugadora, ele provoca o amarelecimento da parte superior do limbo. E a parte inferior ele fica escondido, né? Então dá uma necrose e depois ela perfura essa folha. Após o ataque intenso, né? As folhas vão cair prematuramente e vai afetar o desenvolvimento dos frutos porque eles vão ficar diretamente sob a ação do sol. Nós temos aí a cigarrinha verde, também é o sugador de seiva que fica geralmente na face inferior das folhas. Tem que procurar, né? Pra poder identificar na lavoura. Os adultos são verdes e as ninfas são amareladas. Tem um ciclo mais longo que os ácaros. Tem 21 dias, né? Promove esse aspecto de folha encarquilhada, amarelada nos bordos, né? Também dá secamento e queda prematura das folhas. E o controle é a detecção no início do ataque. Aqui, né? A identificação de coxonilhas, né? No caule e nos frutos, né? Já é um dano. Porque eles sugam a seiva, né? E ocorre a fumagina, que é aquele pozinho preto, né? Em decorrência da urina das coxonilhas, ocorre essa fumagina. E essa fumagina vai cobrindo e vai diminuindo a área de fotossíntese. Precisa também ser feito o controle e a detecção logo nos primeiros focos, né? Iniciais. Aí temos outras pragas também na cultura do mamoeiro. No caso das lagartas, que se alimentam das folhas. Precisa ir também fazendo as expiações periódicas, né? E observar se há presença de fezes no chão, né? Para poder conseguir identificar. Então, aqui, uma identificação, né? De uma larva, né? Ou do casulo, né? Dessa broca, né? E os sintomas que são essa formação de galerias aí. Outras pragas também, não menos importantes, né? Os pulgões, que são sugadores de seiva e vão transmitir aí as viroses, né? Eles não colonizam o mamoeiro. São geralmente associados à vegetação, às plantas infestantes, né? Às ervas daninhas. Nós temos aí a larva da ponteira. São larvas de díptero e alimentos de folhas novas, do ápice do mamoeiro. A mosca branca, né? Então, tem que dar uma observada aí nos surtos repentinos, né? Porque a mosca branca tem esse negócio da transmissão de doenças, né? Será que ela faz essa transmissão de doenças? Então, é bom dar uma olhada. A broca do caule, né? Os surtos ocasionais, mas tem que ser observado. O nematóide da galha, que causa tombamento da planta por completo, né? Então, é uma outra praga bem importante. E os produtos recomendados para o controle dessas pragas do mamoeiro estão aqui nessa tabela. Eu, na sala de aula, já citei várias vezes e vou me cansar de repetir. Hoje, a gente tem um aplicativo muito bacana, né? No celular, que tem um bulário, chama bulário agronômico. É só você baixar, é gratuito. E tem vários produtos recomendados aí para o controle da cultura do mamoeiro. Não só do mamoeiro, mas de outras culturas também. E é bem interessante vocês darem uma olhada lá e, de repente, tem até outros produtos aí no mercado que aqui nessa tabela ficaram de fora. Quanto aos aspectos de colheita e comercialização, também são bem tranquilos, né? A gente tem que observar que o fruto é um fruto climatério, né? Ele vai madurar, né? De quatro a cinco meses após a abertura da flor, né? Vocês podem aí me perguntarem, né? Mas como assim fruto climatério, professora? É, fruto climatério, ele amadurece depois de colhido, né? Então, a banana tem essa característica, o abacate, o mamão, né? São frutos climatérios que depois de colhido eles vão amadurecer, né? O ponto de colheita deve ser antes da maturação completa, para ele ter mais tempo de prateleira. Geralmente, o mercado local prefere os frutos que apresentam estrias ou faixas aí com 50% de cor já amarelecida. Opa, deu um trabalhinho aí, perdão. Então, assim, essa cor amarela é desejável na hora de entregar, né? E já para exportação, o mamão de vez, que é o momento que dá mudança de cor de verde escura para verde clara, né? Então, a hora que acontece essa mudança, né? Que acontece o amadurecimento das sementes que tornam-se negras, é o início da cor rosa da polpa. Esse é o momento para... Que o mamão está de vez é o momento para a colheita, para o mercado de exportação, né? Os métodos geralmente são manuais, né? Que é a torção e ruptura lá do pedúnculo, ou uma vara de colheita, né? Enquanto as plantas são muito altas. Aqui algumas imagens, né? Da colheita, que é uma planta baixa, né? Uma colheita manual, né? Aqui com fileiras duplas e é onde passa o caminhão, né? Aqui já é uma colheita já com uma planta mais alta, com um equipamento tipo um MUC, né? Para alcançar lá. Aqui já é uma colheita com a vara, uma planta mais alta, né? E pós-colheita? Bom, o tratamento com a prevenção de fungos e moscas das frutas pode ser térmico, que é a submersão desses frutos aí 4 graus por 20 minutos, seguido de um resfriamento rápido em água fria, né? O tratamento químico para o controle da antracnose e outras. Pode ser adicionado aí fungicida, né? Até com 15 dias de carência para se colocar aí no mercado e ter mais tempo de prateleira e acontecer menor incidência aí de doenças, né? No fruto, pós-colheita, né? Quando o mercado externo restringe, daí o uso de agrotóxico, né? Preciso aí fazer medidas quarentenárias das moscas das frutas, que é o tratamento com água quente, né? A 49 graus por 20 minutos. E o resfriamento com água fria, né? Então, também é feito isso. Isso realmente é um branqueamento dos frutos. Outra técnica usada pós-colheita é a aplicação da cera, que é a pulverização dos frutos com solução aí de fungicida, né? E cera de carnaúba. E eles são secados e polidos com pano macio para ficar bem brilhosos, tá? A classificação e a embalagem também é bem importante. Após a seleção, enceramento, etiquetagem, os frutos são revestidos com papel de seda para afinar e são acondicionados em caixas, tá? Em posição vertical. Colocam-se aí fitas de madeira ou de papel entre os frutos no fundo da caixa e sob a estampa para evitar, assim, abrasões e choque. Então, a gente pode fazer aí um exemplo aqui, o tratamento com fungicida, né? Classificação por peso, a embalagem, né? Aqui na região de Goiás. O mercado interno, né? Ainda aceita ainda embalagens de madeira, né? Ó, o mercado interno, né? Ainda aceita, como eu estava dizendo, embalagens de madeira, tá? Geralmente, o mamão formosa, né? Pode ser colocado caixas duplas. No caso do mamão para exportação, as caixas de papelão são mais adequadas, tá? Então, aqui as embalagens para mamão comum, para mamão formosa, né? Como eu disse, para fazer caixas duplas, empilhadas, né? Essas aqui são... Aqui, já são caixas de madeira mais modernas, né? Mais, assim, atualizadas, né? Para mercado interno. E aqui são embalagens com diferentes tipos e cores para atender a exigência aí do cliente, né? São caixas de papelão, tipo exportação. Essas aqui são com embalagem de polietileno, né? Para o mamão ficar aí bem protegido. As embalagens, elas vão variar com a validade e o destino do cliente, né? Então, você tem que observar qual é o seu mercado, para onde você vai estar exportando, né? Então, essa embalagem vai estar variando. Armazenagem. Geralmente, em câmaras frias, com até 16 graus a temperatura, e umidade relativa do ar de 80%. Costuma se conservar por 15 dias nessas condições. A entrada dos frutos embalados na câmara fria, né? Tem que ser montado, é, passado por esteira, né? E montado em pallet. E ficam aguardando o embarque, né? Então, pode ficar até por 15 dias nessas condições, aguardando o embarque. Como o produto, geralmente, quando o produto é exportação, tá? Aqui são a disposição dos pallets em câmara fria, né? Embalagens de papelão, com diferentes cores, como eu havia dito, né? Para identificar as variedades. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Falei que a aula ia sair um pouco curta, né? Mas acabou que saiu no mesmo tempo aí, numa faixa aí dos 35 minutos, tá? Qualquer dúvida, me procure no grupo do WhatsApp. Eu vou encerrar esse ciclo, como sempre, com um formulário com as perguntas pertinentes ao assunto, né? Até a próxima. Ficam com Deus.